Olha esse babado aqui, foi lá no residencial Turiúba. Parece que essa mulher não soube fazer o babado direito. O macho dela chegou em casa e encontrou o marginal do amante dela lá dentro. A catrevagem que vocês estão vendo aqui, isso aconteceu. A mulher jogando a roupa do macho do amante, o marido querendo matar esse homem, ela fez até a cordinha pra ele descer nos lençóis amarrados. O homem com um sobrico sequinho desse, a prostituta da mulher é louca, porque não sabe o que fazer, não sabe botar um pá de chifre no marido. Porque uma mulher que se preze, ela faz bem feito. Ela não deixa nem rastro. Ainda encontrou uma velha com um pedaço de manchada na mão pra matar ele. Nem pra essa velha arrancar o casco da cabeça dele. Agora tá aí o amante descendo, o marido já deve estar terminando de chegar lá embaixo pra quebrar a cabeça dele. E a mulher não soube fazer o babado, porque uma mulher babadeira, ela sabe fazer o babado. Escândalo que o homem nem percebe que tá pegando o chifre. Olha aí a palhaçada, aqui no Turiuba, ó. Aí no Turiuba, matou. Agora o amante pegou o dele. Entendeu? É desse jeito. Não sabe fazer, não faz. Vai mancando pro Socorrão 2. Não sabe fazer o babado. Aí deu no que deu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o marido chegou. O marido se desesperou, o marido. Meu Deus do marido vai matar.